Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Já Contei! E esse é o Babado das Onze, um giro rápido nas redes sociais dos nossos youtubers favoritos. E no Twitter, a Nilce contou que o Thiago Leifert entrevistou ela e o Leon para o programa 01 que vai ao ar neste sábado. E a Dani Russo foi pedida em namoro, finalmente! Ela já tinha dado várias indiretas sobre isso nas suas redes sociais. A legenda muito divertida da sua foto, ela disse que desencalhou. E ao lado do marido Fer, a Tassi Alcoleia é a capa da revista Toda Tim desse mês. E o Felipe Castanhar vai apresentar um programa no canal History. O programa vai se chamar o Guia do Politicamente Incorreto da História do Brasil. Mas ainda não tem data prevista de estreia. As informações são do Instagram Criadores ID. E a Vivian Amorim lançou mais um vídeo no seu canal aqui no YouTube. Mas parece que as produções não têm agradado muito aos seus seguidores. O vídeo está recheado de críticas. Algumas pessoas disseram que ela estava muito mandona no vídeo que ela gravou ao lado do namorado Manuel. Outros disseram que o conteúdo é fraco e manjado. Bom pessoal, esses foram os babados das 11. Eu espero vocês aqui sempre às 11 horas da manhã. Ative as notificações, deixe seu like e compartilhe.